Outro insuportável dentro do poçante, Capter Plus Auto resolve o seu problema. Modores de mofo, cigarro, suor, comida, cheio de gasolina, entre outros. Capter Plus resolve de forma instantânea e irreversível. Além de deixar o seu poçante com cheio de carro novo. É o único capturador de odores certificado na Anvisa.